Bom, Diamantes Verdadeiros é um verdadeiro hard rock com batida pancadão Miami Bass, que é a cara da comunidade nijitsu. O título Diamantes Verdadeiros veio do filme Queimando Tudo, Chi-Chi Chong, que inspirou a gente até pra falar grande presença. E o riff de guitarra surgiu assim, eu meio que tava sonhando, meio dormindo assim, e tava pegando no sono e veio o riff de hard rock assim. Peguei o violão do lado da cama, aquele final que é muito interessante, vocês vão se ligar no final, conhece música erudita, e é legal, a gente curte metal, e o metal nos colocou na música quando a gente era piaco, o que nos uniu foi o heavy metal. E essa música aí tem muita coisa de heavy metal, muita frase, tipo de música erudita, e pá e pum e já é, e é pura alegria Diamantes Verdadeiros, umidade nijitsu, é nóis que boa. Como se sola com bands e com pentatões. Tá, mas tem que dar umas cambalhotas também. É, o solo já é lobby-loud. É, é lobby-cloud. Tem que dar umas cambalhotas, eu te lembro do vídeo, era ridículo. Pá, aquilo era muito mil grau. Um toque de requinte. Diamantes Verdadeiros Amém. Amém. Obrigado.